Sou o Rick. Podemos falar português? Vamos falar português. Vamos falar um português maravilhoso. Me fala da tua experiência em American Crime Store. Bom, pra mim foi uma experiência muito linda. Primeiro que nada, trabalhar com Penélope Cruz, com Edgar Ramirez, com Darren Criss, que são atores que eu amo. Mas eu acho que o mais importante é ter a oportunidade de falar de problemas. Por exemplo, a comunidade LGBT estava lidiando nos 90's. Temos um problema que ainda estamos lidando com uma discriminação, muita ignorância. Mas, mais além disso, é a tristeza de perder um ícone tão importante como Jane. E poder dizer... Você está falando português tão bonitinho. Meu português, tenho que praticar muito. Muito. Obrigado. Tenho que voltar para o Brasil. Tenho muita saudade do Brasil. O Brasil está com saudade. Sem dúvida, daqui a três, quatro anos. Daqui a três, quatro meses, pelo menos. Ah, ok. Quatro meses. Estamos tentando. Vamos fazer um turnê por lá. Estamos ansiosos para assistir American Crime Story. Você vai amanhã para a primeira? Não, você está me convidando? Convidar. Você tem que estar aí, cara. Eu posso ir com você. Não, não me convidaram. Ah, terrível. Horrível. Temos uma máfia que podemos arrumar aí algo. Por favor. Estamos esperando. Estamos esperando no Brasil. Boa sorte. Obrigado por tudo. E o Brasil te ama. Eu amo o Brasil. T Sasuke é o Brasil e o Brasil. Você vai continuar aqui na tela. En grandeky главное! Ricky Martin na América Latina. Te recebe com muito carinho nesta eite? Que Maravilha! Que tu praia. Que te puedes dizer? Que t 수가o! Eu não sei. Eu estou aqui feliz! Eu estou aqui primeiro 교 12 ap 시� anyone do representante. Primeiro que sou de presentador. Eu estou presentando aqui breaking os"... O coral importante foi que esta é a minha primeira noite. De lo Golden Glood. Eu vou dizer que os oscares. O Golden Glove Estou preparando um pouquinho Mas estou feliz porque a mesma vez Estou apresentando um projeto muito importante Que para mim impactou de uma maneira muito positiva Minha carreira, minha vida personal também Que é a série de Gianni Versace Que estou fazendo com Penélope Cruz E com Edgar que estive com nós E estou falando de gente maravilhosa Que me ajudou muito a chegar A um nível muito especial dentro da atuação E estou muito agradecido Acho que a primeira é amanhã Ojalá que a disfruten E o 18 na América E o 18 na América O que foi o que mais Te motivou a tomar este personagem Bom, eu acho que vão estar falando De muitos temas que desafortunadamente Lidíamos com eles nos anos 90 E ainda estamos lidiando com um pouco de discriminação Homofobia Homofobia, com muita ignorância Mas a série é muito dramática Mas a vez é muito glamourosa E está maravilhosa Bem escrita E como diretores Estamos trabalhando com grandes diretores Que fizeram um trabalho maravilhoso Em poder capturar o que foi a era A era dos 80, dos 90 A série é uma prima de The People vs O.J. Simpson Claro Pero a estrutura é diferente Totalmente Não pode ser igual O sea, é diferente Aqui tem duas líneas narrativas Uma das líneas é Versace E a outra líneas é Andrew Cunanan Andrew Cunanan Porque se tem que falar um pouco De o que é o problema mental O que é o crime de The People vs O.J. Simpson Para que a gente entienda de onde nasce Esperamos o ano que vem para a denominação. Eu não disse nada. Mas eu disse isso. Mas eu disse isso. Você tem voz de profissão. Então, repitê-lo. América Latina? Amor, Latino. É um ano maravilhoso. Rikki Martin, que eu não vejo por um tempo. Boa noite. Eu sei, bom ver você. Muito bom ver você. Primeiro de tudo, você teve um aniversário algumas semanas atrás. Dezembro de 24, eu estava em Porto Rico. Foi muito bom. Eu estava aqui pelo meu pai. Spend bem com a família, super relax. Super relax. And before the year was over, eu fui kem back to L.A. And you have twin boys? Nine years old. Oh! They are incredible. They might be looking, watching. Stay hi to them. Love and light to Tino and Teo. Any plans to have any more children, maybe? Porque eu veem que você falou a pouco. I wanti quatro more pair's of twins. You do? Oh, meu Deus! I would love to have a big... Yes, I do want a big family. But there's a lot going on at the moment. um a lot of work uh wedding it's 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 a lot going on so we're gonna put things in order first and then we're gonna get ready for many more kids i gotta ask you the assassination of johnny versace comes out very soon premieres in a couple of weeks right on the 17th 17 and you star in it i'm very happy to be able to be working with penelope cruz and edgar ramirez and darren chris ryan murphy who's brilliant and uh and for me to be part of this series is important because because there's there's a lot of people need to know there was there's a lot of injustice surrounding this whole investigation of johnny versace and his 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 crime and and uh and we we're still affected by the fact that he's not with us anymore uh unfortunately we're dealing still now year 2018 we're dealing with things on unfair things that we dealt with in the 90s so we're going to bring back all these themes that need to be talked about and very beautiful scene well ricky i will be watching i can't wait to watch best of luck tonight i'll see you soon